Vai ser velada hoje à tarde numa das capelas da rua Borba Gato, a mulher de 76 anos que foi atropelada em Joinville. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi no início da tarde, na rua Tupi, bairro Nova Brasília. Segundo testemunhas, um motorista freou, mas não conseguiu evitar a batida e arrastou a idosa por alguns metros. Depois, fugiu do local sem prestar socorro. A vítima, identificada como Loni Mates, de 76 anos, foi socorrida pelo SAMU. Chegou a ser levada ao Hospital Municipal São José, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde. A polícia militar conseguiu encontrar o motorista, que foi conduzido para a central de polícia. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, que não acusou o consumo de álcool.